Sai da frente que lá vai no Help, meu rei! Alô, Corretina! Alô, Santa Maria da Vitória! Alô, São Félix! Brejo-Holândia! Baianópolis! Alô, Posse Goiás! Algorada! Alô, Salvador! Sai da frente que lá vai no Help, meu rei! Só tá começando, hein? É o mesmo, meu rei! Segura a Corretina! Galera animada! Puxa! Eu só sei viver, eu só sei transar com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar com amor, com amor Chama! Chama! Uou! Simbora, meu rei! Bora balançar! Se você quiser, eu vou te ganhar com amor, com amor Você vai sorrir e fazer amor, com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo que é pra valer Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Eita, coisa boa, viu? É no Help, meu rei! Vou te possuir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer Se você fizer Com amor, com amor Eu quis estar A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo que é pra valer Tira o pé do chão! Todo mundo se sacode, viu? É no Help a pegada louca da Bahia, meu rei!